Recentemente eu recebi um novo pagamento da Rakuten Marketing via PayPal e neste vídeo vou explicar como funciona esta plataforma de afiliados internacional e mostrar as campanhas disponíveis. Por isso, fique ligado. E se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os meus próximos vídeos. A Rakuten foi eleita a rede de marketing de afiliados número 1 do setor por 10 anos consecutivos e tem campanhas para todas as regiões do mundo, incluindo Portugal e Brasil. Para se cadastrar como afiliado da Rakuten, pode clicar no link que está aqui em baixo na descrição do vídeo e irá abrir esta página. De seguida, clique em Cadastro de parceiros e terá que preencher devidamente este formulário de cadastro para novos afiliados. Irá ter que indicar as suas informações pessoais ou da sua empresa, as informações de contacto e também as informações do seu website. Tal como informa aqui, o montante mínimo para pagamento é de 50 dólares ou 50 euros, etc. E os pagamentos são efetuados via PayPal. Após preencher tudo direitinho, clique em Enviar e aguarde pelo contacto da Rakuten para confirmar a abertura da sua conta de afiliado. Eu, como já tenho conta na Rakuten, vou fazer aqui o login para lhe mostrar o back-office de afiliados. Na página inicial do back-office de afiliado, são desde logo exibidas as estatísticas rápidas do corrente mês. São mostradas as impressões, os cliques, as vendas e também as comissões giradas. Depois, aqui na aba Relatórios, você pode girar relatórios mais detalhados para ver os resultados das suas campanhas. Para consultar as campanhas disponíveis para os afiliados, você vai aqui em Programas e em Categorias. Depois, aqui clica em Ver todos os anunciantes. E nesta página pode filtrar os resultados de acordo com as suas preferências. Por exemplo, para ver as campanhas disponíveis para um determinado país, apenas tenho que selecionar o país aqui da lista e clicar em Incluir. Por exemplo, se eu quiser ver as campanhas para Portugal, seleciono aqui o país Portugal e clico em Incluir. Como pode ver, está aqui o país e depois aplico o filtro. Caso queira ver as campanhas para o Brasil, apenas tenho que selecionar aqui o país Brasil e Incluir. Então, eu vou ver as campanhas aqui para Portugal, selecionei o país Portugal, vou clicar em Aplicar Filtro. E pronto, serão aqui exibidas todas as campanhas disponíveis para Portugal, onde pode ver uma breve descrição sobre a campanha e também as informações sobre as comissões. Caso encontre alguma campanha queira divulgar, o passo seguinte será clicar aqui no botão Aplicar para mostrar o seu interesse na campanha. A equipa da Rakuten irá então analisar a sua aplicação e após a aprovação, você poderá obter os links de divulgação. Para consultar as campanhas nas quais obteve aprovação, você vai aqui em Programas e em Meus Anunciantes. Como pode ver, neste momento eu estou aprovado nestas quatro campanhas e para obter os links de divulgação, apenas tenho que clicar aqui neste link e exibir ligações da respectiva campanha. Por exemplo, eu vou mostrar aqui os links da campanha Udemy, clico aqui em Exibir Ligações e nesta campanha estão disponíveis links de texto e-mail, links de produtos e banners, imagens. Vou, por exemplo, mostrar aqui os banners. Aqui em Categoria você pode também filtrar resultados. Eu vou clicar para mostrar apenas os banners em língua portuguesa, que é o que me interessa. Vou aplicar o filtro e são exibidos aqui os banners disponíveis em língua portuguesa. Clicando em Obter link, eu tenho acesso ao código do link e seria este código que eu teria que copiar e colar no meu site para divulgar os cursos e o Udemy. Sendo que neste caso eu iria ganhar 15% de comissão por cada venda realizada. Tal como eu falei no início do vídeo, irá receber o pagamento das suas comissões via PayPal, assim que atingir o valor mínimo de 50 dólares. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo e não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal a seguir crescendo. Abraço e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.